Seu lema favorito é, faça uma coisa boa uma vez por dia, mas ela se preocupa muito com os outros e não consegue expressar seus pensamentos. Sua vida então muda no momento em que ela conhece Kazehaya, interpretado por Oji Suzuka. Kazehaya é o garoto mais popular da escola. Sawako conhece Kazehaya debaixo de um pé de cerejeira, meio desorientado, sem saber o caminho para a escola. Ela mesmo com medo de o assustar, diz o caminho certo. E ele olha para ela e agradece, coisa que a deixa espantada e encantada, pois ele é a primeira pessoa a olhar para ela nos olhos sem ficar com medo ou correr de desespero. Isso faz Sawako respeitá-lo e até admirá-lo. Sawako finalmente se sentia vista. Com a ajuda de Kazehaya, Sawako interage melhor com seus colegas de classe e faz amizade com Shizuru Yoshida, interpretada por Nakamura Ryu. Tchau!